E me veio a cabeça pra te perguntar o que a gente viveu recentemente aqui no país, inclusive com preconceito vindo do Estado com relação à China. Teve ministro aí que fez, inclusive foi recriminado pelo próprio embaixador chinês aqui no Brasil, fazendo uma piada, colocando lá, fala do Cebolinha pra se referir à China, Weintraub, né? Sim. Teve o Bolsonaro demonizando a vacina, falando que era a vacina, que não confiava, em plena pandemia, com milhares de pessoas morrendo. Como foi pra você, filho de chinês, viver esse momento tão triste e pesado aqui no Brasil? Teve um dia no futebol já remoto, né? Acho que foi uma... Alguma coisa com o Neymar, não vou lembrar agora. E aquilo me subiu o sangue, né? Fiquei pensando, no meio da pandemia, o que que era com o Neymar? Mas era alguma coisa de preconceito, não tinha a ver com o chinês, não tinha. Mas era uma coisa de preconceito ali. E no meio da pandemia eu peguei e falei assim, quer saber, uma coisa eu vou falar. Eu vou falar. E foi muito difícil porque assim, como eu trabalhei em algum momento da vida com política, se você tem um lado político, ok, tá tudo certo, acho que tem que ter mesmo. Eu sou o cara que eu penso mais nas pessoas, não nos políticos. Eu penso na política no bem-estar das pessoas, eu não penso nos políticos. Não penso na política pelos políticos. É diferente, tem uma diferença muito grande, então você vai entender. Então eu penso nas pessoas. Na pandemia eu pensava nas pessoas. E eu me ofendia com a história daqui, ah, tá vendo, lá vem eles de novo, os chineses, os moambeiros. Os moambeiros também são pessoas que trabalham e vivem, e precisam pagar as contas. Ah, mas é comércio informal, não sei o que, meu. Desculpa, comércio informal não é da minha conta, é da conta com outras pessoas, com outros departamentos. Então, era um assunto muito delicado. Aí veio a história da vacina. E eu pedi um dia no programa, falei assim, eu preciso falar, eu quero falar. Mas o que você vai falar? Falei assim, eu vou falar. Era isso, isso é uma parte muito legal da ESPN no Brasil. Nunca tivemos nenhum tipo de... Ah, sim, isso é legal. Censura, nada. Nunca, 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 nunca. Sempre foi muito aberto as opiniões de cada um. Aí no final do Futebol no Mundo, eu falei, gente, por favor. E o programa remoto era muito difícil. Porque não é no visual, né? Você falou, peraí que eu vou falar, não atrapalha, não sei o que. Sim, se dava umas... Sabe? Era uma coisa muito difícil. E eu avisei, falei, gente, eu preciso falar no final, eu vou no intervalo. Eu falei, por favor, acho que era o Hoffman, não lembro mais quem. Falei, gente, por favor, me deem um minuto e meio. Não falem. Aí eu peguei e falei, falei, olha, nós vivemos um momento muito difícil, de pandemia, de notícias esquisitas. E eu só queria deixar registrado, era o final do ano já, eu só queria deixar registrado uma situação aqui. Você que fala mal dos chineses, de alguma maneira, seja porque não fala direito, porque são mombeiros, porque a vacina não funciona, porque não sei o que, está tudo certo. Cada um fala o que quer. Ponto. Mas vai ouvir também. Vai ouvir. Porque se você pode falar, você pode falar, eu também posso falar, mas bateu aqui e vai voltar. Falei, mas, quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Hoje em dia. O que você faz quando você acorda? Logo de cara. Qual é a primeira ação que você tem? Pega o celular, cara. Pegar o celular. Pegar o celular. Você sabe onde é feito o seu celular? Ah, é fabricado aqui no Brasil. Com peças que são de onde? Ah, eu levanto e ligo a televisão. Legal. A sua televisão é feita aonde? Ah, mas eu tomo um café. Legal. A sua cafeteira é feita aonde? Então, se você fala mal dos chineses, e não tem nenhum problema, você pode falar o que você quiser, mas não seja hipócrita. Claro. Eu falo, não seja hipócrita. Porque você consome as coisas made in China, porque elas têm um custo mais barato? E você está tirando proveito de alguma maneira? Sem dúvida, cara. Então, não seja hipócrita, porque você está criticando e está consumindo. É muito chato isso. Os caras vão comprar roupa, compra onde? Sim. Na Aliexpress, do lado. Não tem nenhum problema. É cheio. É cheio. Cada um faz o que quer da vida. Mas, por favor, não seja hipócrita, porque você está sendo... Porque se você odeia os chineses, odeia a China, não consuma nada. Não dê dinheiro para os chineses. É lógico. Simples assim. É simples assim. Agora, se a economia da China é um absurdo, e elas conseguem fabricar em todas as áreas, todos os produtos, e todas as... Ué, é culpa de quem? Sabe? Então, foi uma coisa muito... Eu me incomodava mais pela hipocrisia. Agora, questões políticas... É com políticas, não é comigo. Eu tenho as minhas convicções, eu penso, eu falo, e eu voto. Em quem? Não é da conta de ninguém. Não é da conta de ninguém. Então, assim, o que me incomodava era esse discurso. Do tipo... Ah, esse vírus que veio da China. Se o vírus veio da China, ok. Mas como nós vamos combater esse vírus, inclusive para que não aconteça mais. E como que nós vamos sobreviver? Cada um tem o seu jeito. Tem gente que toma remédio, tem gente que vacina. Ok. Mas não fale mal dos chineses e consuma. É difícil, né? Porque é... Ah, vamos tomar cerveja, vamos. Essa geladeira é feita aonde? Ah, mas a marca X aqui é feita aqui no Brasil. Vai ver as peças todas aí dentro. Se são made in Brasil ou não. Se for tudo made in Brasil, essa geladeira vai custar cinco pau. Sem dúvida. Sem dúvida. Cara, é bizarro esse momento. É, é muito louco isso. Nossa. Eu me lembro até de um... Eu li, na verdade, uma... Eu não sei. Eu li um negócio no UOL na época. Acho que foi lá para 2020. Mas eu não sei se você deu entrevista para o UOL ou se eles retiraram isso de um programa. Mas era até dizendo, olha, esse programa aqui não é... Não assista esse programa se você for racista e tal. Eu acho que foi nesse dia, viu, que eu falei. Eu acho foda você falar isso, falar para um programa de uma empresa que vai além de você, grande, os caras te dão a liberdade de dizer para não assistir se você for pertencer a esse espectro nazifascista. Isso é foda. É, acho que foi nesse mesmo dia. Foi nesse mesmo dia. Foi um discurso muito duro, né? Que eu recebi apoio da direção depois. Foi um discurso muito duro. Porque no final eu falei assim, se você é racista, se você tem preconceito de todos os tipos, não fazemos questão. Não fazemos. A sua audiência importante é muito importante. Mas, por favor, se você tem esse pensamento que tudo é preconceito, por favor, gente. Obrigado. Porque eu não estou... Eu sou... Eu não faço de vítima, tá? Essa é a primeira coisa. Esse vitimismo não faz parte de mim. Mas, de alguma maneira, eu pertenço à minoria. Então, assim, não venha com esse tipo de coisa. Eu não vou aceitar. O Luciano Pinheiro Goto mandou uma mensagem aqui falando assim, boa tarde, Alex. Ontem foi o dia da consciência negra. O marco no combate ao racismo e um dia para celebrar. Pena que não temos no Brasil o dia da consciência oriental, porque via de regra nós somos deslegitimados. Você acha que deveria ter um dia da... Nunca... Eu, particularmente, nunca cheguei a pensar nisso. Já me perguntaram isso várias vezes, mas eu sempre acho que o importante é que, assim, tá no ser humano. O importante é ter pessoas competentes no ar. Não tinha que olhar. Não tinha que olhar. Não tinha que olhar para a cor, para a raça, gênero. Já aconteceu com você de... Não tinha que olhar. De sofrer preconceito por ser oriental? Um pouco. Pouco. Aí tem uma coisa minha. Sou nascido aqui. Então, eu tenho uma fluência normal na língua. Pessoas que não foram... Isso na maioria dos chineses, né? Que não tiveram formação aqui, elas têm dificuldade na língua. E elas sofrem preconceito com isso. Sim. Isso é horrível. Isso é horrível. Eu não. Eu fui abatizado aqui. Então, eu falo normalmente como uma pessoa qualquer. Sim. Nunca senti preconceito essa coisa do trabalho. De, ah, é olho puxado, é amarelo, não sei o que. Eu nunca senti. Mas sei de muitas pessoas que sentiram. A única questão que eu tenho com isso, e eu converso muito com o Bira sobre isso, né? Porque o Bira... O Bira conversa bastante sobre isso. O Bira é japonês. O Bira também. É que, sim, podíamos ter mais orientais no ar. Mas os orientais também não são tantos assim na nossa área. Então, não é só as empresas que têm culpa. Porque tem orientais bons por aí? Tem. É lógico que é mais difícil ter que parar pra pensar, né? Né? Você tem que parar pra pensar quem são os orientais bons que deveriam estar no ar. É mais de... Não é tão fácil assim. São poucos. E nisso, eu me orgulho muito. Porque, assim, desculpa, não tem outro chinês no ar, né? Né? Não. Para pensar, é bizarro isso. Não tem. É, não dá pra saber o porquê, né? Mas, recentemente, eu conversei com um menino que tá na Rádio Bandeirantes. Acho que é Luiz Henrique. Lô. A colônia é tão pequena, mas, por incrível que pareça, eu não conheço os pais dele. Menino que tá começando a... Acho que... Eu não sei se ele já é repórter, mas ele era estagiário esses dias. Bom menino. Bom menino. Mas é um que apareceu aí. Ah, mas tem ator. Eu não lembro o nome dele, que eu fui... Eu viro e mexo, eu apresento esses eventos da colônia chinesa do Ano Novo Chinês na Praça da Liberdade, né? Que tem lá 50 mil, 60 mil pessoas, 100 mil pessoas. E naquela época, o Miguel Falabella tinha feito aquela novela. Qual que era o nome da novela? Negócios da China, pode ser? O negócio da China só tinha um chinês no ar, né? Por quê? Porque, lógico, você não ia botar uma novela inteira de chinês. Lógico. Mas tinha um menino no ator que era muito bom, mas depois sumiu. Não sei por quê, porque é difícil, né? Porque senão daqui a pouco tinha uma época que tinha o oriental e era pasteleiro. Isso desonra alguém? Ou simplificar todo oriental como japonês. Sim, isso também. Ser pasteleiro desonra alguém? Não. Trabalhar na 25 de março desonra... Aliás, eu conheço, eu tenho um amigo meu que o pai dele chegou aqui na China, chegou da China, não sei lá, 1960 e tal, pasteleiro, na região central da cidade. E assim sustentou quatro filhos e todos hoje são pessoas bem-sucedidas. Pô, e quem não gosta de um pastelzinho, pô? Te incomoda quando, por exemplo, chega ah, o japonês chegou aí, você deve ouvir muito isso, né? Ah, ouço muito, mas eu já tô naquela fase do tipo, caguei pra você. No meu caso é mais difícil porque hoje as pessoas falam um pouco, porque as pessoas sabem que eu tô na TV, não vão ficar falando isso. Claro, claro, claro. Agora, pras outras pessoas isso é a coisa mais normal e tem gente que se incomoda e tem gente que não. Eu já tô naquela fase de caguei pra você. Se a ignorância é sua, pô, se você não sabe a minha origem, a problema é seu, não vou ser eu que vou ficar falando, perdendo meu tempo aqui com você. É difícil? É difícil, é difícil porque você fica carregando essas coisas, né? É, muitas pessoas se ofendem porque eu imagino, cara, imagina, são países com culturas completamente diferentes que tem uma história inclusive entre os dois países de, porra, que todo mundo sabe e além de tudo você fico pensando, né? A China é tão grande, o país mais populoso do mundo. Aí vão sei lá, tornaram, falam do japonês que, porra, é um, tudo bem, cara, é um país muito populoso por metro cúbico ali, mas muito menor, né, cara? E aí todo mundo, japonês, eu fico pensando na cabeça do chinês. Sem preconceito, sabe, porque o Japão, meu, como o Japão é bonito. É meu sonho conhecer o Japão, acho que se eu falasse o principal país e você falasse que você quer conhecer, eu diria o Japão, cara. O Japão é bonito. Como o Japão é bonito. Vale muito. E a língua é foda. Eu tenho curiosidade de ir lá pela tecnologia, assim, queria ver muito. Ah, mas vai por tudo. Fala que tudo funciona muito bem. É lógico que um pouco bem demais. Tudo é muito certinho. E nós, ocidentais, nós somos assim, né? É, já mais brasileiro. Então, nós somos assim. Então, você chegar lá, chega no metrô, é um silêncio ensurdecedor. Todo mundo na esteira, na escada rolante, andando na direita. Sem abrir a boca, você é estranho. Aí chega no... Ou a esquerda tá livre, vamos pela esquerda, né? Vamos ficar parado aqui na esquerda. Jogar um papelzinho no chão. Sabe o que eu me amarro na cultura japonesa? Aqueles lugares mais rurais do Japão, com aquelas montanhas verdes. Puta que pariu, cara. Aquilo ali, aquela plantação de flores. A Ásia vale muito a pena. É um passeio bem legal. É caro. Hoje é caro. Mas vale. Vale. É você mergulhar na história, em culturas diferentes. Da frente a fala que todo mundo gosta pra praia, e praia você... Tem outras funções, né? Pra você se esparecer, você curtir, aproveitar o sol. Acho que vale muito a pena tomar um banho de cultura. eu vou te dar um banho de cultura. Vamos lá.